Música Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um vídeo para vocês bem importante sobre as doenças do gerbil Espero que vocês gostem, curtam e compartilhem com os amigos Antes da gente ir para o vídeo aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Ative o sininho para receber as notificações, isso é muito importante Deixe o seu comentário, o que você achou, o que você não achou Se gostou, se não gostou Isso é bem importante para a gente aqui, para poder fazer o canal Pets da Sil a crescer aí cada vez mais, conto com você E mais um detalhe, gente, para quem ainda não conhece nosso Instagram Vai lá, é arroba Pets da Sil Bem fácil de encontrar Então agora vamos lá para o vídeo Eu vou mostrar alguns gerbos que eu tenho aqui no criatório E vou falando sobre as doenças para vocês Então gente, uma das doenças que acometem o gerbil É a dermatite Como que a dermatite ocorre no gerbil? Normalmente por conta da umidade no ambiente, no terrário Então por isso que a gente sempre indica Evitem usar potinhos de porcelana, potinhos de água dentro do terrário Porque isso gera umidade no ambiente E acaba dando a dermatite no seu gerbo O ideal é o que? Usar bebedouro Como que ocorre a dermatite? Normalmente ela cria casquinha E o pílulo naquela região acaba caindo Então se você perceber que o seu gerbo está nessa situação O ideal é o que? Você consultar um veterinário Para que ele possa administrar o remedinho correto Para curar a dermatite do seu gerbo E evitem usar potinhos de água dentro do terrário Uma outra coisa também que acomete o gerbil por conta da umidade É a pneumonia Gerbos também são propensos a pegar pneumonia Então evitem, gente O máximo que vocês puderem Às vezes as pessoas falam Ah, mas o meu gerbil não bebe, Silvana, água no bebedouro Gente, bebe sim É o costume, né? Coloca assim para início o quê? O potinho debaixo do bebedouro E aos poucos você vai tirando Bota um potinho bem pequenininho Para que quando ali terminar a água Ele possa enxergar o biquinho do bebedouro E ir ali sugar E você vai ensinar o seu gerbo A beber água corretamente no bebedouro, ok? Uma outra coisa que ocorre também no gerbo É a obstrução gástrica, gente Como isso ocorre? Gerbo, gente Rói tudo que vê pela frente Então evitem colocar qualquer material Que seja de plástico dentro do terrário do seu gerbil Porque ele vai roer Consequentemente ele vai acabar engolindo E isso pode ocasionar o quê? A obstrução intestinal no seu gerbo E ele pode vir a óbito Tá? Então o ideal é o quê? Rolinho de papel higiênico Papelão sem tinta Papel higiênico Feno Que é excelente porque ajuda no desgaste do dente Nunca material Tóxico, né? Material plástico Porque isso ocasiona A obstrução intestinal Outra doença, gente Que pode acometer o seu gerbil É a sarna A sarna é o quê? Ocorre a perda de pelo Quando você começa a ver falhas no pelo do seu gerbil Pode ser sarna, sim Ou pode ser simplesmente A muda do pelo Porque gerbil também muda o pelo, gente Olha só que coisa linda, gente Gerbil também muda pelo, tá? Então fique atento Pode ser sarna Como pode ser apenas a mudança de pelo Gente, uma outra coisa que também pode afetar o seu gerbil É a alergia Gerbil é um roedor muito frágil Tá? Então assim Serragem, gente Evitem usar serragem Gerbil não pode com serragem Lembrem de que Serragem aqui no Brasil Ela não é 100% como lá fora Então a serragem Ela traz N's problemas Para o seu gerbil Tá? Principalmente problema respiratório Queda de pelo A marcação Principalmente aqui, ó Nessa parte do focinho, gente Fica toda feinha Depois eu vou botar até umas fotinhos aí Para vocês Verem gerbil com alergia Então assim Evitem serragem, gente Ó Olha só que coisa mais fofa Por quê? Tem tanto meio aí que você pode colocar, gente Como forração Aspen Ah, Silvana Mas aspen é caro demais Use granulado de celulose É o que eu uso aqui Granulado de celulose Areia de gato Tem várias marcas boas aí Eu uso aqui a pipiquete Papel higiênico Feno Papelão sem tinta Isso tudo é uma ótima forração Para o gerbil Para que ele não tenha alergia Evitem a serragem Evitem papel colorido Jornal Folha de revista Nada disso pode, gente Papel com tinta Nada disso pode Porque isso tudo dá alergia Para os seus gerbil E são uns fofos, gente Eles são muito fofinhos Olha Aqui é uma ciameda, gente Uma outra coisa também Que pode acarretar O nosso gerbo, gente É piolho Parasitas De um modo geral E esses parasitas Fazem muito mal Para os nossos amiguinhos Deixa eu apresentar Para vocês aqui É o meu floquinho Ele não para, gente Ele é agitado Olha, gente Floquinho Apresento para vocês Floquinho É a coisa mais linda do mundo Mas ele não para Ele é agitado Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Sobre as doenças Que podem acometer Os nossos gerbis Conto com vocês aí Compartilhando esse vídeo Curtindo Deixando o seu comentário aí embaixo O que você achou do vídeo E o floquinho está aqui Dando um beijo Para vocês E até o nosso próximo vídeo Beijo Tchau Olha o floquinho aí, gente